E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK 47 pontos em desordem, que vale 101 reais. Pra participar desse sorteio dessa AK é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Blue Jam e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo loucura total, como sempre. Basicamente eu gastei 1.800 reais para fazer um único contrato. Que é um contrato para ganhar a AK-47 Casey Harded, que pode vir a AK-47 Blue Jam. E uma AK-47 Blue Jam pode valer muitos, muitos, muitos milhares de dólares. Então eu vou fazer um contrato disso. Eu gastei 1.800 reais para fazer esse contrato e uma AK dessa não vale nem 300 reais. Então se vier uma AK-47 Casey Harded que não seja Blue Jam, eu me ferrei basicamente. Então a chance de a gente ter um Profit é mínima. Mas vamos torcer para dar bom, senão ferrou. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Olha só, no meu inventário aqui no CSGO eu já tenho 10 novos itens. E todas essas 10 skins são USPS Água Escura. Que pra quem não sabe, pode se transformar em uma AK-47 Aquecimento de Aço. Basicamente a gente vai vir aqui, colocar tudo no contrato. Daily, 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 daily. Inclusive tem uma ali com adesivos interessantes, vou até dar uma olhadinha nela. Olha só, esses adesivos podem até valer algum dinheirinho, mas vai tudo pro contrato. Eu vou vir aqui pronto para trocar e clicar em continuar para tentar ganhar essa AK. Mas antes vamos tentar ganhar alguma skinzinha no CSGO.net. Eu estou com 700 dólares e 700 bônus points aqui no CSGO.net. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net para ganhar umas skinzinhas legais, você entra pelo link que está na descrição. Aí eu tenho um presente para você. 35% de bônus no seu depósito. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O-F. Você vai ganhar 35% de bônus e ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de junho é de uma baioneta gama-dóplo no valor de 3.500 reais. E todos os meses tem sorteios novos. Você depositando uma vez com o meu cupom SALLO, já participa de todos os sorteios que vai ter aqui no canal. E o melhor, esse cupom é ilimitado. Quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar. Então se você usar um milhão de vezes, você tem um milhão de chances de ganhar todos os sorteios que tem aqui no canal. Aí você bate uma print mostrando o que realmente depositou e manda no formulário que está na descrição. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem via G2AP e seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser. Utilize o cupom SALDO e o valor que você quer depositar. Como o tema do vídeo é contrato, vamos tentar fazer um contrato louco aqui no csgo.net também. Só vamos, dane-se. Eu vou abrir aqui a caixa do Fallen, mano. Cinco vezes a caixa do Fallen. Deixa eu dar um olho aqui no meu Gatorade. Não é batizado. Ou talvez seja. Fazer o quê? Nossa. O Fallenzão me lascou. Tá, 258 dólares ainda. Vamos abrir tudo de Operations aqui. Essa Operations é boa. Mais ou menos. Tá, essa aqui foi boa. E vamos lançar um contrato com tudo isso que a gente ganhou, porque o tema do vídeo é contrato. Primeiro um contrato de 140 dólares. 140 e a gente transformou em 407. Deu bom demais. Tá, vamos guardar essa faquinha. Não vamos colocar ela no contrato de novo. Vamos colocar essas daqui no contrato. 207 dólares no contrato. Uma Classic Knife de 140. Eu vou vender, porque eu vou vir aqui agora e abrir... Quantas caixas de faca, mano? Dá pra abrir umas 5 caixas de faca? Não, 4 caixas de faca. Dá ali. Vem, Bayoneta Doppler. Nossa, previ a Bayoneta Doppler mesmo. Fica vendo, vai vir a Bayoneta Doppler. Easy Peasy Lemon Squeezy. Não veio a Bayoneta Doppler, mas veio uma Bow Slaughter e uma M9. Que deu ruim. O que eu vou fazer? Eu vou vender tudo. Não, vou vender só essa. Aí eu vou abrir uma caixa no modo rápido. Vou vender também de... Nossa, ainda faltou. Tá, 26 bonus points. Eu vou abrir uma do device. Sim. 179 dólares. Eu consigo vir aqui e abrir mais uma caixa de faca. Dá ali. E aí, papito. Uh, Bayoneta Lore, caramba. 500 dólares no mínimo. É. Não foi 500, mas foi 290. Tá bom. E dá pra gente brincar aqui no aprimoramento. Ou então a gente faz um contrato com todas essas skins. Que é um contrato de 1180 dólares. É um contrato muito absurdo. Foi. Veio uma M4x4 Poseidon. Tá, né? Não é muito bom, não. E eu... Tá ligado? Dá pra eu tentar lançar ela no aprimoramento. E tentar pegar, sei lá, uma Talon Fade. Pera aí, que eu vou fazer diferente. Eu vou vender. Eu vou vender. Nossa, o aprimoramento é foda. É que se eu perder, já era. Vai tudo pro ralo. Vou abrir New Knives, mano. Vou abrir 3 New Knives. E vai sobrar 120 dólares. Essa semana tá com 35% de desconto as caixas. Vale a pena abrir caixa essa semana. O link do csv.net tá aí na descrição. 124 dólares ainda. Pior que hoje eu tô com um pouquinho de azar. Dá pra abrir um... É o quê? Eu abri uma Magic de 60 dólares. E veio uma Poseidon de 635. Mano, até arregalei o olho. Não é possível, mano. Caramba! Calma aí, mano. Calma. Caramba! É, eu caguei mesmo. Muito. 31 dólares ainda. Dá pra abrir 3 vezes a minha caixa. Ó, veio uma Kill Confirmed. Eu tive uma Front Side Mist. Vou fazer o seguinte, mano. Vou colocar essa Front Side Mist no upgrade. E vou tentar pegar uma skinzinha legal pra sortear pra vocês. Pode ser uma... Sei lá, uma Desert Eagle, Cold Red. Não sei qual que vocês gostariam de receber. Sei lá, uma AK-47 pontos em desordem. Já é uma AK legal. E ganhei ela. Então eu vou pegar essa AK-47 pontos em desordem pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. E eu vou fazer um contrato aqui. Eu só não... Mano, a gente tá muito no Profit. É muito no Profit não, né? Porque, né? Mas dá pra eu lançar um contrato de 1.100 dólares. Só vai, papito. A gente só vive uma vez. Essa por 6 do mundo... Vou vender de novo essa por 6, mano. Como é que eu sei que vai dar bom? Não sei se vai dar bom, né? Não tem como eu grandir. Mas eu espero que dê. Calma aí, calma aí. 11, 5, play, 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 6, 44, boa. Eu venho aqui na Magic. Dá pra abrir 10 vezes a Magic. Vamos que vamos, rapaziada. Torce pra vir mais uma Poseidon, mano. 10 Magics. Vem Poseidon, vem Poseidon, vem Poseidon. Não veio a Poseidon, mas veio a Doppler. Boa. 750 dólares. Deu muito bom. Deu muito, 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 muito bom mesmo. E vamos fazer o último contrato aí do vídeo. Pra gente ir lá na Valve fazer outro contrato. Bora. Daí. M9 Marble Fade. Aí, eu curti. Então tá, conseguimos essa M9 Bayoneta Marble Fade. Vou deixar ela guardadinha aqui no inventário. Quietinha. Até porque eu tenho uma aqui no CSGO. E vamos lá, rapaziada. Sem mais delongas, vamos fazer esse contrato pra ver se eu vou sair no lucro ou se eu vou sair no prejuízo hoje. Lembrando que eu tenho 50% de chance de ganhar AK-47 aquecimento de aço. E 50% de chance de vir uma Desert Eagle hipnótico. Se vier Desert Eagle, pode dar risada da minha cara que eu me ferrei. Se vier AK, pelo menos a gente tem uma chance de ganhar uma Blue Jam. 3, 2, 1. Eu vou fechar o olho e o Adriano vai falar pra vocês se deu bom ou se deu ruim. Fechei o olho. Foi. É só tá. Que merda, mano. Eu ganhei a AK. Só que não veio nem um pouco Blue Jam. Tô tiltado agora. Tô bem tiltado. Chegou a AK-47. Ela veio testada em campo. Vale 20 dólares. Em reais. Ela vale 100 reais. E pra você participar do sorteio dessa AK, é só você deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Blue Jam e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu tinha uma chance de vir a Blue Jam e deu ruim. Então, eu venho nessa. Um beijão, um saludo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mens. Um beijão, um saludo pra todos vocês.